eu estava indo mais voltei a carregar lá em Mandirituba City carregar um pau que demais estamos levando pau só um teste ele tava deixando já boi ah eu vou passar lá no na verdade eu tô voltando né eu tava indo para Mandirituba daí eu falei para o Marcio tinha passado no Bruno para ver o negócio da selenóide ali mas ele falou não isso aí tem que passar no número elétrico ele mandou ir no número elétrico lá mas eu já passei da entrada de torreiro tornando e voltando você tá doido lá ver qual é que é daquela selenóide ali que é aquilo lá aquela aquela pecinha lá é o que faz ligar e desligar o caminhão digamos assim né que daí ela abre e fecha né para mandar diesel e para não mandar aí ali que eu quando eu amarrei ela ali ficou para se ela tivesse ligada direto aí o cara pode virar a chave aqui ó ó ó desvirei a chave o caminho não desliga porque daí ele fica mandando diesel direto aí para desligar tem que engatar uma cesta aqui e desligar na largando a embreagem devagarzinho só que isso aí acaba com o cardã por deuseta acaba com tudo vamos passar lá para ver qual é que é se achamos o problema você tá doido pior que não dá nem não dá nem de dormir um soninho quando tá doido enquanto tá de arrumando porque tem que vascular a gabina e aí lascou né meu velho você tá doido vamos lá ver qual é que vai ser se vai dar boa de arrumar ou não vamos ver se não me engano acho que é minha peça chegou o selenoide vamos ver se é não é para mim achei que era o meu caramba tô esperando a selenoide ali que mandei vim para trocar mas até agora nada faz uma hora de pedir a selenoide já tô agoniado aqui já porque não chega para trocar você tá doido e aí é só que eu a minha carga tá pronto só depois eu dei 5 é da boa agora quatro horas só chegar e trocar e vazar faz uma hora cara que saiu de lá a peça e eu tô aqui já tô agoniado olha aí aí a gabina tá vasculada não dá nem de dormir ó bem que poderia ser ali não ó chuvarada 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 meu Deus você tá doido essa semana que não acaba mais meu Deus do céu eu deixei a tarde toda lá para arrumar o selenoide para trocar o selenoide lá da bomba o selenoide levou duas horas quase para chegar e aí quando chegou o eletricista não tava lá o eletricista para chegar era de cinco e meia quase seis horas aí foi botar o selenoide o selenoide não tava dando certo porque ela tava sendo atravessada aí resumindo era sete horas da noite a gente não tinha botar o selenoide não tinha arrumado não tinha ido carregar o cara da carga tava louco o março tava louco tava todo mundo louco e eu louco eu mais louco ainda de ter ficado o dia todo parado para arrumar o bagulho não dá certo aí o que resultou tirar o selenoide fora e amarra e agora para ajudar ó o acelerador trancou e não não destreta mais ainda ó ó ó não acelera mais acelerado 300 por hora não é e agora eu não sei o que eu vou fazer e aí na chave não tá desligando né e vai desligar ele direito e engatar a margem pesada na cesta e pisar na isso e parar parar e soltar embreado devagarzinho mas daí como é que eu vou fazer isso fugindo lá em cima e senta doido quer ver ó olha só ó e eu tô bolando um plano para chegar lá no março e eu vou tentar conseguir ir lá no março quero ver se eu não consigo ir por causa do retorninho das esquinas e coisa nada daí lá eu desligato o caminhão e desco correndo e vou lá e puxo o acelerador para ele parar de acelerar e é só pior pior é problema puxando isso enquanto agora é má lupa essa e se está doido e aí e aí sóder à gada se outra eita bem man но para veio embala pelo meio de bala ele vai Soldado Quem que é aquele caixotão Luiz será O cara tá bem loucão Ai caramba Que buraco A farinha vai deixar a vã passar Eu vou passar também A farinha vai deixar eu passar a vã Vila do canso Vamos ver se vai deixar eu passar Olha eu aqui Por isso Vai falar Olha o de trem Deu aí né Ai 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 Eu acho que ainda vai dar boa E descargar e carregar Certo eu chego até meio dia lá no Mogi Tomara que seja o rápido e descarga Ai quando é duas horas da tarde o cara tá vazio Vai dar boa ainda Fui lá carregar uma MDA show Não tem problema eu to com fome Estou torado da fome Mas não queria parar para não me enrolar Sabe descrena Se é tarde aí Se é tarde aí Legenda por Sônia Ruberti